A folha não cai da árvore Se Deus não permitir A folha não cai da árvore Se Deus não permitir A pétala não cai de uma rosa Se Deus não permitir A pétala não cai de uma rosa Se Deus não permitir Mas como é bom servir A um criador tão bom assim Mas como é bom servir Deus Eu não nasci de um macaco Eu não nasci de um macaco Eu sou imagem e semelhança O mundo não surgiu de uma explosão O mundo não surgiu de uma explosão O mundo não surgiu de uma explosão Chamada Big Bang O mundo não surgiu de uma explosão Porque tem lá em Gênesis Porque tem lá em Gênesis Porque tem lá em Gênesis Deus falou assim Haja luz Haja separação Entre a luz e as trevas Haja luz Haja separação Haja separação Entre a luz e as trevas Haja separação E chamam Deus a luz Haja separação Te vi chamar Deus à luz de ti Nas trevas e noites Nas trevas e noites